Era a última bola do jogo, com certeza ali o juiz terminaria o jogo, independente se fosse gol ou não. E pelo lance, quando eu fui para a área, eu acreditava, não só eu, mas eu queria que meus companheiros também poderiam fazer o gol que pudéssemos dar a vitória. Graças a Deus, eu fui o abençoado daquela noite. Fazendo o gol que deu a vitória, uma vitória importante para o nosso grupo, para o Ceará, que nos coloca aí na briga pela primeira posição, mas que no momento eu tive a confiança que ela poderia sobrar e eu poderia ter feito o gol como foi o que aconteceu. A gente, após a preeleção, os jogadores saíram para o ônibus e no caminho você vai vendo os torcedores passando, o jogador para o estádio e você imagina passar muitas coisas na cabeça e todo jogador gosta de jogar. Aquele que está no gol, com certeza, quem entrar é o judô. O melhor jogo de ser jogado é um clássico e ali você imagina muitas coisas. É lógico que a vitória do seu time é a principal, mas basta um fio na sua cabeça que você possa, de alguma maneira, ajudar a sua equipe, seus companheiros, seus companheiros, seja de quem entrando no campo ou não, mas com certeza fica aí na memória muitas coisas boas. O gol que eu fiz, com certeza vai ficar bem guardado na minha lembrança. A memoração foi muita emoção, muita alegria, foi o gol da vitória, foi o gol, particularmente para mim, muitas coisas que você lembra na hora. O tempo que eu fiquei parado devido à minha lesão, o tempo que você quer mostrar muitas coisas e a gente sabe que tem a hora certa, tem o tempo determinado, então você tem que trabalhar, fazer a sua parte, ver a alegria do torcedor naquela hora, porque eu creio que o torcedor amejava muito aquela vitória, pela maneira que foi também no último minuto do jogo. O sonho em você fazer gol já é muito bom, principalmente num clássico, então você comemorando com seus companheiros, ver a alegria do torcedor é uma emoção que não tem comentário. O que eu fiz fica? Obrigado.